Fala pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês corte de cabelo inovador porque pra mim foi um corte diferente de camadas que eu fiz assim, cheguei lá no salão e eu ia fazer hidratação acabei cortando o cabelo, então vou mostrar agora pra vocês como foi o corte bora lá pro vídeo Mas antes de começar o vídeo eu não posso esquecer de falar pra vocês se inscreverem no meu canal se você ainda não é inscrito, curtir esse vídeo e perceber uma mudancinha aí no meu cabelo, porque gente teve mudanças sim no meu cabelo, bora lá pro corte Eu sei que vocês vão falar nossa, mas nem cortou muito, que não sei o que bom gente, pra mim cortou pra caramba tipo muito, muito mesmo porque meu cabelo era retão e eu vou mostrar pra deixar uma foto aqui pra vocês de como era o meu cabelo então tipo assim, quem vê já me conhece há um tempo vai virar e falar assim, olha realmente cortou, mas podia ter cortado um pouquinho mais eu tenho certeza que vai falar isso e já falaram, sabe? mas eu quero mostrar pra vocês o que nesse vídeo que tipo, a pessoa vai lá, lava o cabelo hidrata o cabelo, demora séculos no salão e aí tipo, você corta um pouquinho e a pessoa nem repara ainda bem que nesse vídeo dá pra reparar a diferença, né gente? olha o antes e o depois dá pra ver a diferença, né? mas é isso gente eu só vim mostrar pra vocês um novo corte do cabelinho aqui da Isis espero que vocês tenham gostado um grande beijo até o próximo vídeo